Música Alô, saudações amigos, boa noite! O movimento Viva a Arte é um movimento maravilhoso, cheio de ideias, a galera se expressando Eu sou o Lourenço Neto e eu toco com o Mundo Astrafísico Vocês podem perceber a banda invisível aqui? É! E hoje aqui eu vou cantar uma canção de um amigo nosso desencarnado Chamado... eu vou apresentar ele pra vocês Eu quero uma salva de palmas pra ele, beleza? Pode ser? Então é o seguinte, ó Essa letra, ele mandou através de uma mediadora chamada Silvana Garcia E eu tive a honra de musicar essa ideia Então agora aqui eu quero uma salva de palmas Pro incrível, pro poeta, o senhor Luar de Carvalho! Essa música chama Somos Invisíveis Ela passa uma informação bem coerente Sobre o que é a democracia de pessoas que tem bom coração Então temos que ficar atentos Essa música funciona assim Eu acredito na democracia de almas boas Que aos olhos físicos são insanais Eu acredito na sanidade De uma sociedade invisível atuante Que busca fraternidade Da subida de uma escada rolando Da subida de uma escada rolando Da subida de uma escada rolando Eu acredito no mal Mas acredito mais ainda no bem Porque o mal permanece banal Enquanto o bem Rola aqui Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas magnéticas Se conectam, se completam Como o núcleo E o átomo Eu acredito que o núcleo É realidade E que no átomo Está guardada A grande verdade E Por ser espiritual A energia Rola aqui Ou acolá Nós somos invisíveis Mas atuantes Somos dotados Da força gigante Que o ser universal Depositou em nós E hoje Estou tão feliz Porque definitivamente Porque definitivamente Contarei A ser raiz Eu acredito Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas magnéticas Se conectam, se completam Como um núcleo E eu ato no mundo Muito obrigado, hein? E aí, Carvalho! Galera, muito legal esse movimento de Viva Arte Eu fico muito feliz de participar E que se propague as próximas apresentações Muita positividade, alegria, otimismo pro planeta Valeu! Gente! Muita positividade, alegria, otimismo pro planeta